Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um torneio de luta para vocês, um torneio top, um torneio bem zika, eu vou ver se eu faço a minha mesma formação que eu fiz na batalha dos sábios, para ver se vai dar bom, enquanto eu olho os periquitos aqui comer lixo mano, deixa eu mandar salve para uma galera, deixa eu entrar no torneio aqui, peraí mano, estamos entrando no torneio, a Ana Beatriz pediu salve, salve Ana, salve Rafael Santos, Gustavo Rickson, salve Faye, beleza? Michael Douglas, tamo junto, Lucas Uchila do servidor 42, é nóis mano, abração aí, a gente já pegou nosso primeiro adversário, o maluco dá sujeira, ele tá com o bagulho de cegar, e aí Faye, salve Faye, o Zenin Felipe do 49, é nóis Faye, e aí? Vamos enfrentar o nosso mano aqui na nossa primeira luta, eu vou chegar usando o meu Killer Bee, teste, eita pô, aí sim Faye, aí sim Faye, é, qual que vai ser, como que vai ser, vai ser, já sei, qual que foi meu time na, não, meu time, quem fez a última guerra comigo, quem tava comigo no feito, vamos ver se ele sabe mano, mano, cês tão ligado que quem fez comigo a última guerra, foi a G, e foi o Odd né mano, então, vamos ver se ele acerta, se ele assistiu o vídeo da guerra sujeira, vamos ver se ele vai ver, vamos ver, tá respondendo, enquanto a gente responde o bagulho, a gente vai mandar salve pro tio Goku, é nóis mano, o Tensaro, do S28, beleza mano, o Daniel Batista, e o Marcelo Pontes, e o nosso Zenin Felipe aqui não respondeu ainda não mano, acho que ele bugou o cérebro dele, ele não manda, ele tava quase morrendo hein mano, você ia morrer Faye, responde a pergunta do teste do escrito aí, vamos ver se você acerta, quem que fez comigo a última guerra, a última guerra, quem tava no mesmo feito que eu, quem que era os brother, que fez com nós a guerra de sabadão, se não me engano é o último vídeo que eu coloquei no canal, tem a resposta lá, e quem mais, Akira X, beleza irmão, tá salvado mano, e ele tá morrendo hein, o tempo de responder tá tá acabando, nosso mano, o Zenin Felipe bugou aí a mente dele, senão você vai responder mano, e o Killer B, caralho, foi o dono do Killer B, moleque, ele vai morrer antes de responder coitado, já era mano, dá a, é não é, eu já mandei a pergunta feio, não sabe a pergunta, nossa mano, o Zenin Felipe falhou no bagulho, ah feio, aí não, Zenin Felipe, ó, você errou, a pergunta feio, você é um feio mano, você, você veio do lixão igual nós, como você não sabe a resposta mano, eita porra, o Metroid moleque, eita porra, eita lasqueira, já era feio, perdemos, ó, perdemos mano, nossa, primeira derrota do dia, primeira derrota do dia, Ah, sempre tem uma derrota né mano, a gente nunca consegue fazer aí o bagulho 100%, sempre a gente perde, e quem que vai ser o, o nosso algoz dessa vez, é o Metroid né mano, ó, vou meter oscilamento nele aqui, pra poder dar o combinho de 30, ah, sujeira, aí sim feio, ó, você é foda mano, ó, o Metroid aí, o mano muito forte, 89k, putaço, olha a comp sujeira dele, você acha que esse chamas aqui, não tá com aquele bafinho do dragão lá, putaço, nem um pouco feliz, é, guilda Wondering Souls, tá salvado mano, Wondering Souls aí, do S50, pessoal zika lá, da guilda do Metroid, Metroid, brigadão mano, ó, o Metroid deu a vitória pra nós, mano, nossa, o Metroid tá muito bonzinho hoje, hein, ou se fosse no Sábios, duvido se tivesse dado essa vitória pra nós mano, no Sábios ele ia vir putaço, nove combos, ele é sozinho mano, a gente ia ter nada pra dar pra ele ali no, no Sábios, ele vem pegar o nosso brioco, Metroid é foda mano, valeu Metroid, ajudou a firma hein, eita o maluco aqui tá pra sujeira, mano, ele tá de Hashirama, olha o meu sascão aqui, ele liga ali o caixão, a armadura do abateraço ali, do monstrinho lá dele, ninguém passa mano, ligou a armadura do monstrinho mano, não tem pra ninguém não, ó, William Barretos, salve mano, é paixão, ó, a nick do mano lá no comentário do canal, brigadão mano, tá salvado, Iago PX, Igor Francisco, e um salve pra guilda, Blessed Soul, tamo junto mano, ou deixa eu usar a minha habilidade aqui, agora, a minha habilidade do macacão, ah moleque, olha o macacão como vai, deixa eu ver aqui quem é o salve aqui, no canal, Vitória Alves, salvada mano, brigado, salve pro S10 e o S11, e a guilda New Order, salvado Samuel, brigado mano, brigado pelo carinho aí, ó, e tá dando bom a compa hein, essa compa aqui deu bom também lá na Batalha dos Sábios né, quem assistiu a Batalha dos Sábios aí, provavelmente eu vou postar no mesmo dia, deu muito certo mano, eu gostei dessa formação, e é uma formação muito doida né, tipo, não tem nada a ver o bagulho mano, é a formação do lixão né mano, da sujeira, a gente vai lá no lixão, fuça lá pra ver que ninja que a gente acha diferenciado, e acaba dando certo as compa doida, deixa eu ver aqui quem quer salve, ajudar a galera, que sempre ajuda o canal, vocês são foda mano, vocês estão, vocês tem noção que o canal tem quase 5 mil inscritos mano, vocês tem noção do que que é isso, é muita gente mano, é muita gente aqui assistindo meus vídeos, aqui dentro de casa aqui, vendo eu jogar, então, agradeço de coração mesmo essa galera aí que tá curtindo o canal, tá gostando do, do conteúdo dele, e isso só me motiva mais a gravar mais mano, você acha que eu vou parar de gravar? Vou nada, fui, vou gravar muito vídeo ainda, eita lasqueiro, o Shain, no meu Deus mano, meu Deus, meu Deus, Deus, por favor senhor, no rosto não, Ah mano, o Shain, na sujeira né mano, salve feio, Oh Shain absoluto, olha a formação da sujeira dele, vocês estão ligados que a gente vai perder né mano, mas a gente vai perder, atirando né feio, porque a gente é assim, olha o combo de 30, como vai, o Shain, oh mas que combo, combo safado é essa aí também hein Shain, caralho mano, você tem que botar o preta com uma adicionada de Hokage, precisava de tudo isso? Eu acho que não mano, eu nem tentei selar o preta, porque com certeza, nossa o preta dá 8k de escudo, senhor, eu nem tentei selar o preta, porque não compensa mano, o maluco é absoluto, o maluco é muito forte, então a gente vai esperar ele bater, porque eu preciso tomar dano no roxo, para poder dar dano nesse maluco aqui, safado, sem vergonha, o preta dele está tancando o meu time todo moleque, ah é muito forte feio, olha isso, toma esse ataque aí, seu safado, ai caralho, essa comp dele aqui, a gente tem que esperar depois ele se curar e tal, mas eu já com bem, então tipo, caguei no pau, tá ligado, eu não posso combar, enfrentando uma comp dessa, porque a gente não dá dano mano, vão tudo se curar, olha isso, então a gente tem que esperar o roxo tomar dano e tal, olha lá, ele vai vir pro táxi com o roxo dele, mas o roxo dele mal tomou dano, então tipo, eu acho que não vai dar tanto dano assim, eu espero, olha lá, viu, não deu tanto dano, e olha que ele é muito forte, então eu acho que a gente está bem ainda, estamos bem, calma, vamos jogar com calma, com paciência, olha como o meu time vai, oh meu time está combando demais mano, deixa eu dar um ataquezinha aqui, só para poder mostrar que eu estou vivo né mano, que eu estou jogando e pá, mas essa aticina de Hokage não vai deixar ninguém morrer, eita porra, não bate no seu amigo não mano, oh não bate no amigo não feio, oh vamos matar esse preta primeiro feio, a gente vai morrer, essa aticina de Hokage vai vir pro táxi em cima de nós, eu vou selar ela, porque eu acho que ela tem o, ela tem o murrão lá, a pesada, olha lá, oh, 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 ah ela não deu a pesada, aí é sacanagem, aí é roleplay, oh se eu consegui atacar primeiro, que é a garra dele, ah ele tem escudinho já, fodeu o rolê mano, noo feio, ele não, ele vai ter a pisada, pisada, meu deus a pisada, já era, morreu, faleceu, faleceu, morre logo, morreu, carai filho, você é um monstro, você é um god, é o boss, tem que fazer uma, olha isso o escudo desse safado, 7k de escudo mano, carai Shain, você saiu do boeiro mano, com essa comp, safada sujeira aí, absoluta demais a comp dele, você é louco, ah é minha sim, é deve ser, deve ser, sua né, sua né, seu safado, pô, tô digitando aqui sem ver o bagulho, deve ser tudo errado, a comp dele saiu do lixão mano, ah feio, eu pensei que eu tava com a comp mais lixosa, mais sujeira de todas, fui sujeirado, ah vacilo mano, justo o Shain mano, nossa eu, eu acreditava que o Shain era um jogador limpo mano, jogador honesto aí, olha isso, o preto dele dá mais escudo que, sei lá, que o buff do, do Iruka, o bagulho tá muito zoado mano, ó perdemos já mano, caminhão de lixo cara, atropelou nós, já era, o caminhão do Shain é muito mais potente na sujeira, ah vacilo mano, eu não consegui nem levar nenhum ninjinha dele, ó mas meu roxo tá na área ainda, eu acho que eu consigo ele matar alguém dele mano, eu vou dar um prejuízo safado pra esse, sujeira, mas eu vou esperar ele bater mais no meu roxo mano, não vou ser precoce não, vou esperar, peraí calma, calma gente, olha lá ele tá preocupado mano, ele vai se curar, porque ele sabe que tipo, vai vir uma bordoada no roxo, absoluta mano, eu vou, vou tacar o lixo nele ali com o macacão, olha lá, vamos gastar ele, gasta, vamos gastar, eita porra, calma mano, calma, 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 ele tá, nossa ele combou no roxo mano, isso foi muito bom, ele ter combado no roxo, porque, o roxo catou mais dano agora, caralho mano, tá putasso ele, eu quero levar o roxo de qualquer jeito, que ele tá preocupado mano, ele tá preocupado, a gente só vai agora, vai sai, 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 eu vou bater agora, vai minha vez, minha vez, lol mano, olha, se diga, 10 mil danos, 10 mil, nossa meu, o dano negativo, eu curei o preto, na moral, que bosta, ai que bosta feio, olha o escudo dessa praga, 7k, ah mano, ah feio, ah feio, eu pensei que tipo, ia dar tipo, um bilhão de dano, ia destruir o cenário do jogo, ai chegou lá, pô, 3k, 3 e meio, ai é zoado feio, ai eu não gostei não, não gostei, ai caralho, que combi nojenta, cheia, que porra é essa feio, da onde que você saiu, seu safado, nono turno, meu deus mano, uma vida, e a vida, foi passando, e a gente na luta, caralho, você miou o nosso rolê feio, sim feio, miou o rolê, eu ia jantar mais cedo, nem vou mais, o vacilo do sai mano, miou a nossa janta, no maior fome aqui, e ele aí, chegou com essa cumprinha aqui, do bueiro, full sujeira, com essa tsunade, safada, ai caralho, que merda, vou bater de novo, vou bater de novo, meu deus, vai, vai, deixa eu bater, vai, ah deixa eu bater mano, deixa eu bater, deixa eu bater, não morreu, não morre, não morre, não morreu, olha lá, olha o dano, um bilhão de dano, um bilhão de damage, vai, só vai, macacão, caralho, eu to curando esse time do sai, na moral, eu não dou mais dano, dou dano negativo, pô eu vou ligar o killer bee, meu roxo ta tipo, absoluto moleque, ninguém passa, o roxo tranca a rua, ninguém mata o seu madruga mano, ele ta putaço, ele falou o que, mataram meus companheiros aqui, eu vou, eu vou passar lambida nesse povo agora, olha isso mano, o killer bee putaço também, o killer bee não morre, o roxo piorou, não quer morrer também, eles tão querendo fechar a luta hoje, falaram, vou trancar a luta aqui, rapidão, olha lá, sobreviveu, o roxo não morreu mano, nossa que lindo, meu roxo trabalhou demais cara, na moral mesmo, melhor roxo, que você respeita, ah, miou nosso rolê né, vamos ressuscitar as pragas, tentar terminar esse torneio aqui, porque o shine ta absoluto no bagulho, vamos esperar ele achar a luta né, porque, se ele vier com essa comp, doente de novo aí, aí fodeu, aí acabou a poção, morreu todo mundo, aí vai miar nosso bonde mano, vamos lá de novo, corta a luta, agora vai mano, só vamos, vai, shine não, por favor, o shine não, não vem não shine, o cara ta lagado, não é o shine, o shine tem conexão, de 100 mega lá, putaço, é algum lagado safado aí, vamos ver quem que é, senju, do s28, aí sim, nossa, um café com leite hein, aí gostei mano, é isso, zoeira, vacilo né mano, café com leite aí, pá, vamos ver, vai dar uma luta boa, eu acho hein, vai ser melhor que a luta do shine lá, o cara é honesto, tá ligado, eu gosto de jogar com jogador honesto mano, o cara aqui é honesto, acabou de catar os 40k dele lá, comp da sujeira, de garra, não essas comp do shine aí, de fulcura, com preto aqui da 8k de escudo, de boassa, opa, olha a lambida do killer bee moleque, e levou todo o chakra do mana né, o mana que coletou no chakra ali, pra usar tem tempo, me devolve esse chakra aí, ai cara, que merda mano, eu perdi pro shine mano, que triste, ou na próxima eu vou ganhar de você shine, você tá ligado né mano, que eu sou vingativo né mano, eu sou sujeira né, na próxima eu vou vim ful putasso, ai que merda mano, ou deixa eu ver aqui, se tem mais algum salve no canal né, a galera lá que sempre comenta, sempre dá um apoio pra nós, e eu agradeço demais, a galera que comenta lá, Boruto BR, o 2k acabou de se inscrever no canal aí, sim hein feio, espero que você tenha gostado do canal, o João Vitor perguntou, cadê o top ranking, cadê mano, nossa eu tô falhado demais mano, eu vou botar o top ranking, não se preocupa não, que a galera tá, putaça querendo top ranking moleque, eu acho que com certeza vai ter surpresa, nesse top ranking hein, porque a galera tá querendo, o top ranking de qualquer jeito, então com certeza, eu vou ter surpresa aí hein, na hora de baixar o, o foguinho no jutsu lá, com certeza vai ter um cara, tipo absoluto lá no top 1, e que não é o capucho, e não é o nin nin, deve ser alguém novo eu acho, eu acho, só acho, vamos para a nossa última luta aí né, deixar carregando aí, peço mais algum salve que eu não mandei, peter pereira, é nóis mano, eu era, que? Eura, o nick do mano feio, que diferente, Eura pouco mesmo, e aí feio, e aí feio, é de novo, mas quem que é você feio, não lembro de você mano, nossa, não lembro do meu amigo aqui, ele quer que seja inscrito, aí sim mano, nossa, é inscrito, não fiz ainda né, aí sim feio, a pergunta vai ser, quem fez, GGN comigo, na última guerra, quem estava comigo, no feito, só vai, vamos ver se ele acerta, nossa, eu vou acabar matando ele né, eu ativei o bagulho ali, vamos esperar, meu Deus, ele acertou, meu Deus, meu Deus, vou dar vitória para ele mano, o cara é gente boa, o cara acertou, tá tudo escrito, e o nosso time morreu mano, nossa, o nosso time morreu, o que que a gente vai fazer agora, a gente vai ter que fazer uma comp, de bater infinito, só vai, comp de bater infinito, olha lá ó, eu vou te ensinar a fazer uma comp, de bater infinito, com eficiência mano, essa aqui é a melhor comp, de bater infinito, tada, melhor comp, que você respeita moleque, vai dizer que você já viu, essa comp em algum lugar, se você falar que já viu, é mentira mano, porque essa aqui é, é nova, é lançamento, acabei de inventar, essa comp aqui, melhor comp, de bater infinito, só vamos, bater infinito, última luta, só vai mano, o nosso mano lá, do S21 ganhou né, o teste do escrito, ele acertou na lata, tipo papum, só foi, eita, bater infinito, quanto bater infinito, só vem então mano, foda que ele tem um Kimimaro, do crime na nossa frente ali, tipo, ele tá na vantagem, enquanto eu tenho, tipo, o Zezinho aqui, do cabelo branco, ele tem o Kimimaro, do crime, olha lá Feio, tá com o espetinho, tipo, ninguém vai, ninguém passa, agora foi mano, ó o Zezinho do Trovão, salve Feio, ó, que próximo vídeo, é nesse vídeo, que você vai ganhar salve Zezinho do Trovão mano, o Zezinho do Trovão, é Zeus Trovão, o Zezinho do Trovão, é IS25, o maluco top, valeu Feio, tá salvado, você vai ser nossa última luta de hoje, e olha como o Zezinho do Trovão vai Feio, absoluto, caralho mano, acabou, é nóis Feio, brigadão aí pela luta, Zezinho do Trovão, terminamos o torneio, hoje a gente pegou um cara muito forte né mano, nossa, o Shai é absoluto demais mano, caralho em Shai, é o nosso rolê, então agradeço de coração, quem assistiu, quem chegou até essa parte do vídeo, obrigado mesmo, e até o próximo vídeo né mano, até o próximo torneio aí, é nóis.